Olá, gauchinhas e gauchinhos de todo o recanto do Brasil. Hoje, mais um programa, mais uma história. Eu estou esperando o meu amigo Zequinha, de novo, se atrasou, não sei se ele está na escola, onde ele anda, porque ele veio aqui para conversar. Ai, meu Deus, Zequinha, Zequinha, o que aconteceu? Me esconde, me esconde. Tá, te escondo, te escondo. O que foi? O que foi? Fica aqui comigo, aqui, aqui. O que foi? Tu está vendo a sombração? Não, eu, tia Virinha. O que? Aqueles bichos. Que bicho? Aquelas abelhas. Abelhas? Aonde? Olha só, tia Virinha. Não, te conta. Ai, que susto. Não tem nenhuma. Não, não, deixa eu ver, deixa eu ver. Já foi tudo embora. Não, te conta então, tia Virinha. Ai, que susto, fala. Ah, não foi, foi. Tinha muita, tinha muita. Tá, não tem mais. Tava eu tomando um refri, né, tia Virinha? Tava, e daí? E de repente veio aquela abelha. Sim. Posou no teu refrigerante. No meu copo, tia Virinha. No teu copo? Ai, eu peguei... Dele uma bufetada. E aí, o que aconteceu? E aí, eu não sei, tia Virinha. Ai, começou a vir em uma. Duas, três. Não acredito. E aquele... E no monte. Tava cada vez mais, tia Virinha. E aí, o que tu fez, Zequinha? Eu saí correndo, tia Virinha. E elas vieram atrás? Sim, tia Virinha, eu não sei, não sei o que aconteceu. Não sei, não tinha nenhuma. Parece que elas conversam uma com a outra, tia Virinha. Ah, isso. Elas se comunicam. Mas como, tia Virinha? Tu sabe que através da dança, elas conseguem se comunicar umas às outras. Dançando, tia Virinha? É, elas fazem todo um movimento de dança. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu... Tu me entende? É. Não, não consigo. Como é que elas fazem, então? Elas fazem um movimento no ar, ficam lá se comunicando e uma entende a outra. E através disso, elas vêm correndo, porque elas acham que uma foi ameaçada. Então, isso é um instinto protetor. Elas querem se proteger. Entendeu? Ah, isso. Só porque eu ataquei uma. É, não é bem que tu atacou, é porque tu ficou com medo, né? Eu não deixei aqui, eu fiz que nem ela. Isso. Eu não deixei aqui. Mas tu mata abelha? Não, eu não te perigo. Ah, que bom. Mas pra que que se anda as abelhas? Não serve pra nada, é só pra tomar meu refri. Ah, sabe por que que ela foi no teu copo? Por quê? Porque ela gosta daquele docinho. Ah, eu também. É, tu também, né? Claro. E ela não sabe que ela não pode tomar naquele copo. Ela não tem o cérebro assim como a gente tem. Mas por que ela não me pergunta, eu tô fora? É, essa ideia é boa. Mas não tenta perguntar, tá? Não mexe com as abelhas. Mas eu vou te explicar o que que acontece. Por quê? A abelha, ela é importante. Pra quê? Pra que serve? Pra uma série de coisas. Tu sabe que as abelhas produzem mel? Tu já comeu mel? Comi, mãe. Tu sabia que é da abelha? Eu comprei no mercado. Tu compra no mercado? Não vem do mercado mesmo. Não, não vem do mercado. De onde é que vem? Ah, eu vou te explicar. Sabe que as abelhas gostam das flores, né? Tu já viu onde tem bastante flor, tem abelha? Sim, sempre cheio, né? É, porque no pólen das flores tem um açúcar, o néctar. É o néctar das plantas. O néctar? É, o néctar. E elas sugam aquele néctar, levam lá pra casinha delas e lá elas produzem o mel. Sabe que são muitas abelhas juntas? E sabia que tem uma rainha? Uma rainha? Tem. Tem em Inglaterra, assim? Isso, tem a rainha do abelheiro lá. Ela usa coroa também? É, não é bem isso, porque é um inseto, né? Mas ela que fica coordenando lá todas as abelhas. E tem zangões. São centenas. Ele é mau? Não é mau, mas ele protege. Ele protege tudo ali. E elas são fundamentais. Do mel, além de comer, que é muito gostoso, comer o melzinho com pão, mel com banana. Com chá. Com chá, doce. Chá é muito bom. Ah, é muito gostoso o chá com mel. Ele também nos ajuda muito na saúde, pra prevenir uma série de doenças. É? É. O própolis também. Minha avó come muito mel. Quem come? Minha avó. Tua avó? Minha avó come muito mel. E o mel, sabe que tem pessoas que usam o mel pra hidratar a pele? Hidrata? Hidrata a pele e faz um bem danado pra saúde. Então é tudo de bom o mel. É tudo de bom. E quem é que faz o mel? Abelha. E se não tivesse abelha? Não tinha mel? Não tinha mel. E aí o que nós íamos fazer? Não íamos ter o mel. Então nós temos que cuidar das abelhas. Tu sabia que tem pessoas que só cuidam de abelhas? Não. São amigas das abelhas? Não, eu não sabia. Ah, mas tu não quer ser amiga das abelhas, né? Ah. Tu quer ficar longe das abelhas, né? Se ela não correr atrás de mim, que nem correram. Isso, não pode cutucar as abelhas, tá? Se tu vê lá na árvore uma colmeia, colmeia é o lugar onde as abelhas ficam, é a casa das abelhas. Ah, aquela com um monte de furinho. Isso, ali um monte de furinho. Elas vivem ali. Se tu vê, eles não cutucam, não mexem, tá? Por quê? Porque daí elas não vão te fazer mal. Quando a gente mexe, elas ficam com medo. E por isso que elas atacam. Se eu não tivesse batido naquela no meu corpo, elas não tinham vindo em cima de mim? Não, não teriam aparecido. Mas eu tenho muita coisa pra te falar sobre abelha. Mas eu vou fazer o seguinte, nós vamos sair pro intervalo, eu vou lá pegar um pouquinho de mel pra tu provar e depois nós voltamos, tá? Tá bom, então, tia Verinha. Então tá, aguardem aí que nós já voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.